Agora um caso que chocou toda a população ao longo do fim de semana. Na tela pra você, Laurielle da Silva Oliveira, vítima. Morreu em um grave acidente na madrugada de domingo. O marido dela, que pilotava a moto, a motocicleta, Francisco Felipe Oliveira Duarte. Nós temos a foto desse casal. Ele está internado no Hospital de Urgência de Trezena, com ferimentos graves. Os dois estavam em uma motocicleta que colidiu contra um carro, no cruzamento das avenidas de Hockey Club, com Nossa Senhora de Fátima, Zona Leste de Trezina. Nós também temos imagens dessa tragédia, de como ficou, como ficaram esses veículos envolvidos nesse acidente. O motorista foi autuado em flagrante, conduzido à central, identificado como João Henrique Soares Leite Bonfim, de 22 anos. Segundo a confirmação da polícia, esse homem estava sob efeito de álcool, quando atingiu a motocicleta ocupada pelo casal. O cruzamento estava sinalizado por semáforos, que segundo relatos, funcionavam normalmente no momento desse impacto. O choque foi tão violento, de tal forma, que o carro ficou com os pneus virados pra cima. Algo muito trágico. Olha só essas imagens. Laureelle não resistiu, morreu lá mesmo no local. O velório dela foi marcado por muita tristeza e revolta. A nossa equipe esteve por lá. E nós temos uma entrevista com o patrão e amigo dela. Vamos conferir. O senhor, como um amigo da família, o senhor como patrão, o que o senhor espera agora da justiça em relação a essa situação? Nossa, rapaz, é muito complexo, né? Infelizmente o clima de trânsito no Brasil ainda deixa muito a desejar de um caráter de justiça, né? Mas agora é lutar por isso, colocar advogados todos. Dizem que um frator que fez isso, um meliante, um assassino, não é reprimário, né? E aí agora nós vamos esperar na justiça, como vai ser. E a partir de agora, pra ele estar no Ministério Público que possa estar nessa causa, deixou um bebê de três meses, deixou uma filha de seis anos e uma filha de onze anos. Então o marido está em grave, com a HUT, e aí destruiu sim uma família. O senhor, como patrão, amigo da família, o sentimento nesse momento? Rapaz, é de justiça, né? A gente quer justiça, porque a gente veio todo dia nas notícias e não dá em nada, né? E aí um meliante desse aí faz o que faz, foi visto lá, tem os vídeos, não precisa de que ninguém está dizendo o que foi que aconteceu. E não é justo uma pessoa dessa não pagar por isso. E quem vai sustentar essas crianças? Uma menina batalhadora que trabalha com a gente há muito tempo, já trabalhou em outras empresas aqui em Teresina, apenas 28 anos de idade, né? Deixou três filhos aí, e aí o que vai ser dessas crianças, né? Não é justo ele não pagar por isso. Essa é justamente a mensagem. Esse é justamente o grito que sai de toda a população, familiares, amigos e toda a população que acompanhou ao longo do final de semana essa triste tragédia. A prisão preventiva dele, do João Henrique Soares Leite Bonfim, já foi sim decretada pela justiça. Essa decisão é porque, segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez após essa colisão. De acordo com o documento, João Henrique estava com uma carteira de habilitação de trânsito vencida e já possui um histórico de envolvimento em um outro acidente de trânsito. Isso não é novidade para ele? E nós temos imagens desse caso mais antigo, com exclusividade na tela do Piauí Noir. Esse caso aconteceu em novembro de 2022, na Avenida Antonieta Bulamar, que é zona leste de Teresina. O nosso jornalismo apurou que esse homem conduziu o veículo da tia, sem habilitação, e provocou esse acidente que deixou uma vítima ferida. Na época, a vítima, Maciel Barbosa de Souza Félix, foi encaminhada ao hospital de urgência de Teresina. João Henrique não foi preso. E essa vítima recebeu apenas uma ajuda com os medicamentos. Esse homem já é reincidente. E fica claro aqui que, por falta de uma penalização adequada diante desse primeiro erro, a conduta que é imprudente, a imperícia, se manteve. E agora ele tirou mais uma vida. A vida de uma mulher trabalhadora, batalhadora, com três filhos. Deixa a imagem da Laurielia aqui na tela do Piauí Noir. Essa mulher teve a vida ceifada, tirada dela, dos familiares e dos filhos. Três filhos pequenos, devido à tamanha imperícia e irresponsabilidade de um homem inabilitado. Inabilitado porque a carteira de habilitação vencida, ele embriagado e à frente de um veículo, de um volante de um veículo. Já reincidente nessa prática. Tudo isso porque, na primeira vez, ele passou ileso. E agora ele matou essa mulher. Resta saber da justiça, se mais uma vez ele vai passar ileso. Se depender do jornalismo da TV Antena 10, não. Se depender da população, também não. Muito menos os familiares, que estão revoltados e buscando essa justiça. Que ele permaneça preso, que ele cumpra por esse crime. Que a pena seja máxima. Porque, sim, ele escolheu estar em um volante, dentro de um carro, bêbado. Foi uma escolha dele. Ele assumiu o risco de matar uma pessoa inocente. Ele assumiu esse risco e foi justamente o que aconteceu. Ao longo do dia de hoje, você de casa que acompanha a nossa programação, vai ter mais detalhes. E é chocante ver essas imagens. É chocante saber que esse indivíduo, um criminoso, tirou a vida de uma mulher, deixou o marido dela lá no hospital de urgência de Trezina, está internado em uma situação muito grave. Isso é triste. É triste começar o nosso piauí no ar nessas circunstâncias. Mas é o que aconteceu e que sirva de exemplo para os demais. Chega desse hábito de tomar bebida alcoólica, sair para se divertir, dirigindo, gente. É para isso que nós temos motoristas por aplicativo. Por que correr esse risco de tirar a vida de uma pessoa inocente, de tirar a sua própria vida? Nessa imagem, a gente acompanha a população contendo a ele. Contendo a ele. Ele tentou fugir. A população não deixou. A polícia chegou logo em seguida e ele foi conduzido à central de flagrantes. Infelizmente, mais um registro desse fim de semana e de um acidente brutal, de um acidente grave. E que tirou mais uma vida. E que tirou mais uma vida. Obrigado.